A Aviação Cipó hoje está em Ouro Preto. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pega a BR-040, sentido Rio de Janeiro. No Alphaville, vire para a cidade histórica. São cerca de 100 km de BH até aqui. Onde vamos mostrar o Parque Estadual do Itacolomi, o primeiro prédio público de Minas Gerais. E também um dos picos mais bonitos da região. O programa ainda tem um artista que só pinta telhado. E o Relicário, um hotel muito especial, além da receita que está deliciosa. Você sabe, falar de Minas com todo o carinho do mundo é com a gente da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó da Seis e Meia Só pra ver a Beia, Betalbia Eu vou pela Via, Via, São Cipó Levo muita paz e alegria E nós vamos começar o programa de hoje em um paraíso ecológico aqui de Ouro Preto. Do Parque Estadual do Itacolomi. E o Felipe vai contar essa história pra gente. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Prazer em recebê-los. Prazer é nosso. Nós estamos aqui com o Pico do Itacolomi, majestoso ali em cima. Ponto de referência para os bandeirantes que chegaram na região. E eu quero saber quando que foi criado o parque. O parque foi criado em 14 de junho de 1967. A partir da lei 4495. Muito legal. A gente vai contar toda a história que era uma fazenda, também foi ponto dos bandeirantes. E qual o tamanho do parque? O parque tem uma área hoje de 7.543 hectares. Mais de 7 mil campos de futebol, gente. Um hectare são 10 mil metros quadrados e vale um campo de futebol. Bom, e aqui a gente tem uma fauna e uma flora muito expressivas. Sim, a gente tem uma fauna e uma flora muito diversificada aqui, uma vegetação muito extensa. A gente tem dois tipos de biomas bem presentes, bem fáceis de ser identificados. Quais? Então, a gente tem o bioma de Mata Atlântica, que é aquela característica da vegetação mais alta, de porte arbóreo mais denso. Mais fechada. Mais fechado. E a vegetação de campo rupestre, que é essa que a gente pode até ver aqui. Essa que a gente está aqui. Exatamente, que é a característica de campo de altitude, onde que a vegetação é mais rasteirinha, bem graninha, com um afloratamento rochoso em exposição. E mesmo assim é muito rico, porque a gente vê belíssimas flores, as plantas, elas são resistentes ao frio, a viver no meio das pedras. Então, assim, é um bioma muito bonito, que vale a pena conhecer e é possível fazer isso visitando o parque, tem muitas trilhas. Ah, claro, sem dúvida. E a gente leva o visitante em diversas trilhas, onde que a gente apresenta esses tipos de biomas, a forma com que a natureza se organiza, então é muito gratificante mostrar isso. E a gente pode chegar até o pico do Itacolomi também? Pode sim. A gente programa uma caminhada em torno de duas horas, a distância de onde a gente chama da Fazenda do Manso até lá em cima de sete quilômetros. Então, uma boa caminhada. Uma boa caminhada. Uma boa caminhada. oportunidade, favorecer esse ambiente para que ela consiga sobreviver aqui. Nunca em extinção, né? Nunca. Isso é muito interessante. O Felipe vai andar com a gente aí pelo parque, mostrar muita coisa. Está só começando, Felipe? Só começando. Tem muita coisa a apresentar. A gente está aqui no Mirante, vocês vão ficar aí agora com umas imagens daqui maravilhosas, dá para ver ouro preto, tudo muito legal, o pico do Itacolomi está ali, qual a altitude dele? O pico tem a altitude de 1.772 metros. E a gente está alto aqui também, estamos quase alinhados com ele. Está quase na base dele. Vamos falar, aqui a gente está a 1.500, 1.600 metros. Falta só 200 metros. Só 200 metros. A gente chega lá. Eu estou me preparando para fazer uma matéria sobre os telhados de ouro preto. E como sempre, trago comigo na bagagem a água viva, a água mais leve do Brasil. Está um calor danado aqui na cidade, mas eu estou bem hidratado. E você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. E pode também ser um distribuidor, se não tiver um na sua cidade ou no seu bairro. Então não perca tempo. Entre para a família da Água Viva e da Viação Cipó, a água mais leve, a melhor do Brasil. Nós agora desembarcamos no ateliê do Tunico dos Telhados, um artista aqui de ouro preto que passou a vida inteira pintando e defendendo os telhados da cidade. Vocês estão vendo ele trabalhando e ele também produzindo essa arte maravilhosa em defesa de uma parte do patrimônio histórico de Minas Gerais pouco observada e pouco protegida pelo patrimônio, pelas pessoas e pelos historiadores. Tunico dos Telhados é um artista que chama toda a comunidade para virar os olhos aos telhados e tentar a sua preservação. E agora eu estou aqui com o Tunico dos Telhados, tá bom meu irmão? Eu já conheço o trabalho dele há muito tempo e eu queria saber, os telhados contam a história da cidade? Sem dúvida nenhuma, o telhado tem tanta importância como tem importância à arquitetura, à calçada. Ele é bíblico? Ele é bíblico. Como eu disse para você, São Lucas no capítulo 22 da Bíblia, ele fala sobre os telhados. Ele fala, tudo o que dissesses às escuras será proclamado às claras. Tudo o que sussurrares em quatro paredes será proclamado pelos telhados. Daí você vê a importância que tem o telhado, não só na cidade histórica, mas qualquer lugar que tem o telhado, que é o lugar onde você, é uma tenda onde você fala e ele te protege e grava tudo o que você fala. Eu morei em São Paulo, mas sempre pintei ouro preto. Um dia passeando na rua, olhando o sebo, eu vi um livro de Cecília Meirelles em Confidência Mineira, que tem uns telhados maravilhosos assim. Aí eu falei, nossa, mas que telhado bonito de ouro preto, que coisa mais bonita. Aí depois disso aí eu passei a me interessar cada vez mais pelos telhados e trabalhar cada vez mais o tema dos telhados de ouro preto, que é de uma importância tão grande como toda cidade. Então é isso aí, gente. Com esse ventinho gostoso, que às vezes faz um barulhinho no seu áudio, com esse sol indo e voltando, gostoso também aqui de ouro preto, a gente vai continuar a conversa com o Tunico daqui a pouco, que ele vai falar que eles estão ameaçados ou não. Daqui a pouquinho, né Tunico? Daqui a pouco. O verão chegou e eu quero curtir tudo ao máximo e quero que você também curta. você, pode ser uma cidade do interior como essa aqui, pode ser a praia, uma cachoeira ou qualquer lugar que você for passear, tem que ir com o Damper. Sabe por quê, gente? A Damper lançou uma nova linha dos chinelos tradicionais. Vocês vão adorar. design novo e tem até um chinelo anatômico, estrada, você vai gostar demais. Porque você tem que viajar, gente, com leveza, para guardar as lembranças do passeio com a maior tranquilidade possível. Então, vá de Damper, que está com uma linha fantástica. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir muito este verão. Sabe por quê? Damper é seu bem-estar natural.